Olá a todos! Pessoal, esse número que está passando na tela, ele representa a quantidade de combinações possíveis que podemos fazer aqui no cubo 4x4. Ou seja, ele representa a quantidade de formas diferentes que podemos embaralhar esse cubo. Mas qual o pensamento utilizado para chegar até ele? Qual o cálculo ou qual a lógica utilizada? Então é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Bom, vou colocá-lo para passar um pouco mais rápido para que a gente possa iniciar esse vídeo. Bom, agora sim! Bom pessoal, se gostou do final, curta esse vídeo, inscreva-se, ative o sino para receber notificações, e vamos lá! O tema do vídeo de hoje é a indicação de um grande colecionador de cubo mágico, ele que tem um canal aqui no YouTube, que só cresce, chamado Eleomar. Ele que comentou aí em um dos vídeos, pedindo para fazer, mostrar a quantidade de combinações possíveis aqui no cubo 4x4. Bom pessoal, vamos aqui analisar, pensar um pouco e ver como foi que chegou aquele valor tão alto, né? Primeiro aqui, analisando o cubo 4x4, a gente percebe que ele tem 4 peças de canto aqui em cima, mais 4 embaixo, cada uma dessas 4 peças de canto tem 3 cores diferentes, elas têm essas peças de meio, que é um pouco diferente do cubo 3x3, né? O cubo 3x3 também tem 8 peças de canto, essas 4 peças de canto, mas as peças de meio só é uma, né? Então o cubo 4x4, como aumentou um pouco, então surgiu aqui mais uma peça aqui no meio, né? Então são duas, em vez de ser uma, como é no 3x3, é duas. E em cada face aqui, você vê que tem duas, duas, duas e duas, né? Então 2, 4, 6 e 8. Aqui também, tem mais duas, mais duas, ou seja, tem mais 8 aqui nesse meio, e tem mais 4 embaixo, então 8 mais 8 mais 8, mais 8, mais 8, temos 24 peças de meios. Tem também esse centro, né? Esse centro aqui, cada centro tem 4 peças, só que aqui no 4x4 não é igual 3x3, né? Aqui os centros são fixos e eles não são únicos, né? Aqui não é único, é como se tivesse cortado aqui o centro na vertical, ele agora se move, ele se parte em dois e também na horizontal. Então, ele foi dividido em 4 partes iguais, porque ele pode girar tanto assim, quanto também na horizontal. Então, cada centro tem 4 peças e as 4 peças não são fixas, né? Bom, analisando logo essa parte aqui de cima, eu expliquei no vídeo que eu fiz no 3x3, vou deixar o link aqui em cima. Pra não fazer um vídeo muito longo, né? E explicar porque se chegou a esse valor, né? Mas, pra os cantos aqui, pra essas peças aqui de canto, a gente tem 8 fatorial, as formas diferentes de permutarem, né? 8 fatorial, vezes 3 elevado a 7, que é a... já que essas peças aqui, ó, tem 3 formas de se orientarem, então, por isso, é 3 elevado... é 3 elevado a 8, né? Mas daí ficou só 3 elevado a 7, e no vídeo do 3x3, eu explico o porquê, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Então, até agora, já temos 8 fatorial, vezes 3 elevado a 7, né? Então, tá aí os primeiros números que devemos calcular. Bom, pessoal, agora vamos analisar essas peças de centro. as peças de centro, como eu falei, elas são 4, a peça de centro se divide em 4 peças menores, e essas peças menores, elas podem se mover, né? Elas não, não necessariamente ficam juntas, esse azul aqui, as 4 juntas, né? Pode ficar assim, ó. Elas podem ir pra qualquer uma outra face. Então, em cada face, eu tenho 4 peças menores, e todas essas peças, elas podem ir pra qualquer outra face. Então, se eu tenho aqui 4 peças só em uma face, e são 6 faces, então, 6 vezes 4 são 24. Então, todas essas pecinhas aqui, menores, elas vão poder permutar entre si. Então, aí, pra o centro, eu vou ter 24 fatorial de combinações possíveis. Aqui, só imaginando aqui a peça de centro. Agora, ainda imaginando aqui a peça de centro, se você perceber, nesse caso aqui, ó, é quando eu contei o 24 fatorial, também entrou essa questão que eu vou falar, né? E daí eu vou ter que eliminar essas combinações, que possamos dizer assim, que são repetidas, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 4 azul. Então, se essas peças, essas 4 peças, permutarem-se entre si, eu não vou ter um novo, uma nova combinação. Por exemplo, se eu pegar esse azul aqui e colocar pra aqui, eu não criei uma nova combinação. Continua sendo a mesma aqui, essa combinação aqui atual. Se eu pegar esse azul, colocar pra aqui também, eu não vou mudar de posição, já que as peças aqui não vão fazer efeito, né? Na combinação. Então, só em uma face, eu tenho 4 fatorial de combinações possíveis de repetir aqui o mesmo, o mesmo padrão, a mesma combinação. Então, só em uma face, eu tenho 4 fatorial e eu tenho 6 faces, então vai ser 4 fatorial vezes 4 fatorial, vezes 4 fatorial, 6 vezes. Então, eu vou ter, eu vou dividir essa expressão por 4 fatorial elevado a 6. Vamos ver agora essas peças aqui de meios, né? Essas peças de meios. Alguns chamam de aresta, né? Essas arestinhas, também chamam essas peças aqui de vértice, né? Aqui tem um vértice, onde parte 3 arestas em cada cubinho. Eu vou chamar peças de meios porque fica entre dois cantos, né? Então, como eu já falei, só em uma face aqui, a gente tem 8 dessas peças, 2, 2, 2, 2, 2, 8. Aqui, ó, nessa parte aqui, mais 8. E aqui embaixo, mais 8, né? Então, a gente tem 24 dessas essas peças. Então, elas podem permutarem entre si de 24 maneiras possíveis. Então, a gente vai ter aí 4 fatorial de possibilidade de elas se combinarem aqui no cubo, né? Então, temos aí mais um valor para a expressão, né? Já temos aí um 24 fatorial que está multiplicando também esse 24 fatorial. Então, para dar uma simplificada, eu vou colocar 24 fatorial ao quadrado, né? Então, só aí temos aí um número muito grande já, né? Bom, vamos pegar aqui mais uma vez o 3 por 3 para a gente entender aqui o caso do 4 por 4. Então, como eu já falei, todas as combinações do cubo 3 por 3 aquelas 43 quintilhões de combinações possíveis que esse cubo pode ter, ela pode ser realizada tomando como referência uma cor aqui de centro. Vamos supor aqui que eu pegue aqui, eu coloque aqui o branco para minha frente e comece a fazer as combinações. Eu vou conseguir fazer todas as 43 quintilhões de combinações possíveis porque esse centro aqui eles são fixos. Se eu pegar, por exemplo, eu faço todas as combinações possíveis 43 quintilhões aí depois eu digo não, agora eu vou girar colocar o vermelho para frente. Por exemplo, essa combinação aqui que está aqui ela já foi já passou por ela em que momento? Nesse caso aqui nessa posição aqui se eu fizer assim também já passou por esse momento aqui quando eu estava com o branco aqui para frente em que momento? só foi girar aqui à frente só que aqui eu girei à esquerda mas a combinação é a mesma então só tomando uma cor como referência você vai conseguir fazer todas as combinações possíveis no 3x3 no 4x4 você não pode tomar uma cor como referência porque, por exemplo, eu posso fazer todas as combinações possíveis com o azul aqui para frente que comece a girar o cubo gire todas as combinações possíveis só que depois depois eu posso pegar esse verde e colocar aqui em cima com o azul aqui o verde é o oposto do azul mas eu posso pegar o verde pegar esse verde aqui e colocar aqui em cima eu posso deixar ele assim azul na frente e o verde em cima então eu não vou poder pegar uma cor como referência porque essas cores esse centro vai estar permutando entre si então o cubo 4x4 ou esses cubos 2x2 3x3 6x6 onde o centro não é fixo a orientação não deve ser levada em consideração então se não deve ser levada em consideração eu posso calcular a permutação dessas peças mas diferente do 3x3 eu não posso não posso aqui entrar no cálculo no 4x4 as orientações dela porque ela não é fixa ela já entrou essa permutação essa troca de orientação que as peças podem ter já que é duas maneiras já entrou no cálculo quando eu fiz o 24x4 porque o momento vai estar assim o cubo o momento vai estar assim o momento vai estar assim e a peça não vai ter uma orientação por exemplo o branco está aqui para a direita mas em algum momento ela vai mudar o cubo ele vai girar porque não tem uma orientação fixa então as orientações diferentes do 3x3 não entra no cálculo então até agora já temos para a expressão 8 fatorial vezes 3 elevado a 7 vezes 24 fatorial ao quadrado tudo isso dividido por 4 fatorial elevado a 6 se você for calcular essa expressão vai perceber que vai passar e muito da quantidade de combinações possíveis que mostrei no início mas por que passou e muito porque tem algumas combinações aqui que foram repetidas que entrou nessa fórmula que entrou nessa expressão então vamos ver aqui analisar quais foram elas então aqui como eu falei o cubo ele não tem o 4x4 você não pode tomar uma cor como referência uma face como referência porque todo o centro se move todo o centro se move então vai ter combinações aí que elas vão se repetir enquanto ela vai se movendo então por exemplo aqui essa combinação aqui onde elas permutaram o vermelho aqui ficou em cima depois esse vermelho aqui foi pra aqui esse azul foi aqui pra baixo esse verde aqui mas só que pode haver isso aqui também se eu girar aqui o vermelho aqui também veio pra aqui se eu girar aqui mais uma vez já são duas e se eu fazer assim também sem haver necessariamente permutação das peças então eu tenho aí combinações repetidas então só em uma face eu tive quantas combinações repetidas essa aqui uma duas três quatro porque esse doze fatorial oito fatorial tudo isso aí entrou também esse caso aqui então só em uma face quatro maneiras diferentes ou quatro possibilidades como são seis então quatro vezes seis vinte e quatro então toda essa expressão aí que já está dividindo o quatro fatorial elevado a seis também vai entrar aí nessa divisão o vinte e quatro então a expressão ficou oito fatorial vezes três elevado a sete vezes vinte e quatro fatorial ao quadrado dividido por quatro fatorial elevado a seis vezes vinte e quatro e essa aí é a expressão que encontramos para a quantidade de combinações possíveis aqui no cubo quatro por quatro então se gostou curta o vídeo se não é inscrito inscreva-se ative o sino comente também nesse vídeo se gostou se não gostou se não entendeu e até a próxima e aí e aí Amém.